Fala Curitibanos, bem-vindos a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje bate um papo comigo aqui a Sacha Vieira, né? Sacha Vieira. Sacha Vieira, não é só filha da susha não, hein? Claro, só eu. Sobrou a nossa. Muita original a piada que eu fiz, só eu devo ter feito essa. Ninguém mais fez. Ninguém mais fez. Caríssima. Caríssima. E mega empresária, múltiplo empresária, múltiplo empresária, que eu vou conhecer todas as empresárias. Ela está me contando um pouquinho nos bastidores, mas eu já vi que... Segura, deixa eu descobrir no caminho. Sacha, obrigadão por você ter vindo aqui. Obrigada pelo convite. Eu sei que a tua agenda é apertada. Obrigado por você, imagina, imagina. Mas eu vou dar um recadinho aqui, que é o meu patrocinador aqui, né? O nosso patrocinador, que é o Centro Europeu. Centro Europeu, que é inspirado nas principais escolas da Europa. É a primeira escola de economia criativa do país. Eu errei um pouquinho, mas eu não vou ficar bravo. E 30 anos é referência em profissão e idiomas. Mais de 200 mil alunos formados pelo Centro Europeu no Brasil afora. Então, no QR Code aqui, você vai direto para o site deles. Ou se você está no celular e não pode acessar o QR Code, clica aqui no link da descrição. Fala que viu no Curitiba Podcast. Que pode ser um descontinho ou pode ser um tratamento VIP, algumas... Como é que fala? Um agregado. Alguns agregados a mais. Alguma moral eu tenho que ter, né? Obrigadão, Sacha. Imagina, estamos juntos. Me conta, eu sei que você já tem a agência, você está me contando. Eu vi, eu vi a tua agência, eu fui o primeiro que eu vi ali. Chegou na agência. Já cheguei na agência de casa. Eu estava acertando. Cheguei na agência, eu vou puxar o saco da agência, porque vai que rola um trabalhinho para a produtora, né? Vai, vai rolar, com certeza. Você precisa sempre de material. Já gostei, já gostei, já gostei. É, o material a gente precisa sempre, ainda mais de audio e vídeo é muito complicado. O mercado é bem escasso, assim, na verdade, de qualidade, né? De qualidade, que tem... Aqui a galera tem qualidade. Eu acho que o que mais a galera me... O cliente reclama comigo é o comprometimento. Porque é que o famoso, né? O cara que trabalha nessa área, normalmente, né? O designer, o cara que faz... Gera conteúdo, já tem um déficit, ele que é famoso, assim, a gente se lasca para contratar. Então, quando você tem um cara que é comprometido, você paga sem esquentar a cabeça, porque entrega, né? Acho que a diferença hoje, no mercado, é entregar resultado, né? Eu entrego, se eu prometo é tal dia, eu entrego tal dia. Grabe ruim, igual eu. Que vira à noite, não tem tempo ruim, eu tenho uma equipe que é sangue no olho. É, mas tem que ser assim, senão não vira, senão... Você entra na mesmice. E você é formada em marketing, por isso que você tem agência? Eu sou. Eu sou formada em gestão comercial e gestão estratégica. Eu não gosto de estudar, eu não gosto de estudar. Nunca gostei de estudar, acredite. Ah, tá. Eu tenho duas faculdades por quê? Ah, eu tenho duas MB também. Ah, não. Eu odeio estudar. É um saco. Tem várias especializações. Mas, assim, nunca fui aquela pessoa inteligente. Sempre falo, nossa, mas tipo, você vive estudando. Eu vivo estudando assuntos que dizem respeito ao conteúdo que eu gosto. Emprendedorismo, a parte de neuro. Adoro essa parte de comportamental. Tem, tem é. Eu sou apaixonada, entendeu? Tipo, é a minha paixão. Então, assim, eu vou sempre nesse tipo de assunto, que é o que é a minha paixão. Daí eu vou, me jogo e faço até o final e tal. Agora, na escola, agora era uma tragédia, assim. Eu também. Sempre que foi um problema, entendeu? Sempre. Eu sempre fui muito esperta. Nunca fui inteligente. Nunca forcei também. Nunca me esforcei muito. Não era a minha intenção. Será que você fazia igual eu? Será que eu fazia na escola? Fazia a vida. E os outros faziam o meu trabalho. Ah, é. Você é mulher. Tem essa vantagem. Não, eu não. Eu não era mulher. Eu sempre fui. Eu não era mulher foi foda, né? Que bom. E agora, como que tá? Eu não era mulher. Mas agora... Descubre um novo lado. Descubre. Pode ser, né? Eu, o que que eu fazia? Não estudava nada. Vamos ver se é a mesma coisa. Não estudava nada. Chegava e falava, pra que que eu vou me matar de estudar? Se na recuperação eu vou pegar a parada resumida e vou passar. Teu filho faz isso? Moleque esperto. Não, ele gira demais. Me dá uma agonia. Eu queria que ele aplicasse de uma maneira melhor, né? Que ideia dele é o meu filho? Doze. Teu filho de doze anos? Doze anos. Você foi mãe com o quê? Com quatorze? Não, não vou. Fala de novo. Mas é fato. Repete-se. Foi com dezenove. Ah, tá. Fui casada já. Tome todo. Pode ir me pulsando aí. Tem coisa pra caramba aqui. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Tá pra mim, não é muita coisa. Então, eu tenho um filho de doze anos. O Matheus. O Matheus, ele é autodidata, assim, completamente diferente de mim. Pense que eu sou o vinho, né? Com certeza. Ele é a água, né? E... Ah, o Pia é gente boa demais, assim. O Pia é muito bom. Nunca me incomodou com nada. E ele tá vivendo agora... Ele tá entrando na pré-adolescência. Ele tá vivendo uma história diferente agora. Ele tá começando a lutar. E ele não gosta também... Ou detesta estudar, mas ele é um fluente espanhol. E ele é um fluente tudo aprendeu sozinho. E ele é programador, vende jogos pro Canadá. Você tá brincando? É, desde pequenininho. Faz esse... Fechei vários... Vários negócios dele no ar já. Influência sua? Não. Eu não... Eu comprei o PC Gamer. Eu fui comprando as ferramentas pra ele. Você descobriu? Fui dando as ferramentas pra ele... Ô mãe, você abriu uma conta no banco aí. Internacional. É, ele fez isso. Ele foi fazendo... Aí você falou pra quê, filho? O que você tá bebendo aí? Esses tempos ele tava... Tava que tava... Ele falou... Pô, e... Ah, um cafezinho. Ô Vini, arruma o açúcar. Você tá indo embora? Não. Eu vou pegar o açúcar. Ah, tá triste. Arruma o açúcar pra mim, uma colherzinha? Eu já vou... Não, eu sou no preto. Zeraço. Zeraço. Eu tô tomando um café passarinho, sei lá. Nossa, mas esse teu tá com uma cara de Chocomilk. Uma delícia. Chega, com inveja. Não é, viu? Viu? Falei. Você deu a letra certa, né? Eu que fui teimosa. Eu falei. Quer o cappuccino? É bom. Aqui tá cheio de chocolate embaixo. Nossa. Meu Deus. Credo que delícia. Tá vendo? Quer trocar? Dá tempo. Eu vou tomar o meu pretinho aqui pra dar uma... Dá um choque, dá um... Dá uma ligada. Aí você formou... Aí você... Como é que foi o negócio de abrir agência? Então, eu... Eu trabalhei sempre na área comercial. Sempre fui. Eu trabalho desde os meus 12 anos. Cretino, né? Cretinão. Bom, vamos lá. Eu sempre trabalhei na área comercial. Eu trabalho desde os meus 12 anos. Meu primeiro trabalho foi... Era... Trabalhava de palhaço, animador de palco, essas coisas. Como assim? É. Como animador de palco? Aonde isso? Eu vou te contar a minha história porque, assim, as pessoas olham hoje e falam assim... Ah, tá. Pô, estourou do nada, né? Ah, apareceu do nada. Do nada me custou 20 anos, entendeu? Muito sangue, gordura, lágrima, suor. Então, assim... Comecei numa empresa. Como eu tinha 12 anos, a gente tinha uma necessidade muito grande dentro de casa. Não ter a mesma. Minhas paixas separadas. Aquele problemão, assim, brasileiro. E eu falei... Eu não dou conta de ficar vivendo debaixo disso. Tipo, eu tenho que tomar uma atitude. E fui procurar emprego. Só que com 12 anos, quem que vai te contratar? Ninguém te leva a sério. Tem um amigo meu que falou... Sabe, eu tenho um negócio pra você. Você vai trabalhar fantasiada. Daí, ninguém vai saber a idade que você tem. Eu vou conversar com a dona e falar que você é bem responsável e tal e tal. E eu vou te levar comigo. Daí, eu ganhava 25 reais o dia e trabalhava em festa de rico. Na época, que aí é tipo... A gente, tipo, a família que a gente faz festas que a gente vai. Eu ia lá. Não, eu ia vestir do que mandasse, entendeu? De palhaça, de Pikachu, de... Eu não vou te zoar tanto, porque eu já fui o Batman uma vez. Ah, mas uma vez. Pô, eu já fui de tudo que você pode imaginar. Eu já falava... Zereio, zereio. A vida. Daí, saí dessa empresa, fui pra uma empresa que vendia saco de lixo. Daí, vendia saco de lixo por telefônica. Daí, ali, eu fui registrado a primeira vez. Daí, dali em diante, eu consegui já ter idade pra ser contratada por outras empresas. Sempre vendedoras. Sim, comercial, assim, eu sempre... Foi a minha cara, assim. Então, eu fui, 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 fui. E daí, quando eu engravidei... Daí, teve a parte que eu casei e tal. Me engravidei. Nossa, você casou bem jovem. Casei com 18 anos. Nossa. Novinha, sabia o que tava fazendo. Mas que loucura. Não, tudo bem que eu tava brincadeira. Eu casei com 19. Eu não posso falar muito mal. Tá, mas que loucura. Fui pai com 19 também. Não, fui pai com 21, acho. 21. Ó, a parte de ter sido mãe cedo, pra mim, foi bem legal. Eu acho que sim. Porque hoje, eu não sei como que seria, entendeu? Porque, pensa, agora para tudo. Ele tem um filho do nada. Na correria que você tá, é difícil. Então, pra mim, agora... Foi legal ter filho cedo. Casar, foi uma experiência, né? Tipo, foi bom enquanto durou, né? Agradecer um... Não sei, mesmo. Mas... Aí, quando eu saí, quando eu tive filho e tal, eu trabalhava em dia carro. Daí, na época, já tinha mudado. Tinha de média, ganhava muito bem. Assim, mudava acima da média do mercado. Assim, e fazia faculdade de gestão comercial. Daí, dali, como eu queria amamentar meu filho, eu saí do grupo que eu trabalhava. E fui onde eu aprendi muito. Ele veio muita porrada lá. E daí, fui pra trabalhar com o meu tio, que era do lado da minha casa. E tem até hoje, né? Uma empresa na área de comunicação visual. Aí, eu entrei nesse mercado. Aí, ali, eu cuidava... Eu era gestora comercial. Daí, como gestora, eu cuidava da equipe de vendas. Assim, cuidava de todo um monte de coisa. Fui aprendendo coisas novas. Minha tia, uma inspiração pra mim, assim, sempre me ajudou, me ensinou. E daí, ali, eu tive a abertura pra aprender mesmo. Assim, pra entrar no jogo. Daí, continuei, cursei minha primeira faculdade. Tava terminando já com nenê pequeno. Tinha um outro trabalho. Eu tinha... Você já tava separada, já, na época? Não, tava casada. Ah, tava casada. Nenê pequeno, casada. É... Casa em construção. Uma... A gente já tinha aberto uma creperia e sorveteria em cima da nossa casa, na época. Ah, tu foi o teu primeiro? Eu fui empreendedora, assim, mesmo. O pai é muito empreendedora, assim. Então, eu já vim desde pequeno, assim, tendo a sua experiência. Aí, eu trabalhava com o meu tio, né? Como gestora comercial. Trabalhava, depois do trabalho, na creperia. Preparando as coisas também pra rodar ali, né? No negócio. Tinha casa, faculdade e o filho do nenê. Nossa! Era pancadão. Daí, ali que eu fui formando, assim. Acho que mais essa parte de ter que falar, eu quero ter mais, quero sair disso, quero rodar, quero dar certo. E daí, nesse período, eu entrei e fiz mais uma faculdade, que daí, na parte de gestão estratégica, de pequenas e médias empresas. Então, era uma questão que... A gente aprende a fazer gestão, quando você faz uma faculdade de administração, você faz gestão sobre empresas de grande importe. Sim. Quando o negócio é tudo muito já desenhado, todos os planejamentos são prontos. Aí, fica muito fácil. Sim. Fácil, né? Digamos assim, é muito mais acessível. Aí, no nosso caso ali, eu queria entender pequenas e médias empresas. E fui estudar isso. Daí, fiz uma faculdade tecnóloga disso. Para eu dar uma... Descuro para estudar, é. Eu eliminei bastante coisa, né? Porque já tinha pedido módulo que eu tinha na gestão comercial. Sim. E daí, a partir disso, dei uma segurada, parei de estudar um pouco. Daí, me divorciei. Abri minha empresa, a FESTE mesmo. Ela saiu do meu... Quando o meu tio tinha uma demanda muito grande, eu falei, olha... Eu tinha um problema dentro da empresa ali, de sociedade. Meu tio falou, Sá, eu não vou trocar de fósforo, então, tipo, toca o teu barco, segue a tua linha, você tem muito potencial. Ah, eu achei que você ia chegar no ponto que ele vendeu, você comprou uma báfina. Ele falou... Ele cresceu muito no nível do Paraná, assim, ele ficou muito grande e alguns clientes já não interessavam mais para ele atender, entendeu? Então, daí, eu saí, aí tinha muita... Começou a ter procura, assim, né? Como eu conheci bastante gente, principalmente onde eu moro ali, conheço bastante gente. Aí, eu falei, tá, mas então... Mas não tem problema, não vai ter, tipo, um conflito de... Que é chato, né? Venho aqui aprender, eu não queria esse sentimento. Daí, ele me abençoou e falou, vai, entendeu? Eu perguntar aí, eu falo, pô, ele ainda falei, mas como que eu vou fazer? Ainda meu tio e minha tia aceitaram que eu fizesse toda a parte de produção, dentro da empresa deles, eu só fazia a parte comercial. Então, eu vendia, produzia, eles produziam, eu entregava. E a parte de plotagem? É, tudo, a parte de comunicação visual, porque tudo começou aí. Então, assim, tudo começou na comunicação visual. E ainda estou apaixonada, assim, ainda você vai ver eu medindo loja, porque eu estou ali na... Tu ainda vai ter tempo dar a mão na massa ainda? Não, não estou sempre, mas volte mesmo, eu vou dar a mão na massa. Tirar uma medida. Eu gosto, gosto de obra, eu gosto de planejamento, eu gosto dessa parte. Então, daí, assim, entrei ali na parte de comunicação, daí fazemos a parte fachada, lona, banner, sinalização, plotagem. E foi aí que eu fiz o meu nome, assim, sabe? E fui entendendo um pouco mais de marketing. Não entendia nada, grupos de marketing mesmo, assim. Mas o que sabe é o importante para qualquer empreendedor que dá certo é vender, né? Você sabia vender. Não, para mim, o vendedor é tudo. também é, acho que 80% do que o resto você contrata. O especialista eu contrato, o que eu quiser. É, exatamente. O melhor do mercado eu contrato. Agora, vender eu não consigo. É difícil contratar um vendedor que atenda a minha... Que venda com vontade como se fosse um dono. Isso é muito difícil. Muito, muito difícil. Hoje eu tenho uma demanda gigante, um mercado gigante, não tem ninguém que faça. Por mais que venha um monte de... Ah, eu quero tentar, mas o cara já vai tentar, eu já penso que ele já não vai conseguir. Não, eu tenho que vir já com sangue no olho, eu tenho preguiça, eu já acho que esse é um mercado escasso. E até hoje você faz o comercial da... Faço. É, tem lado de empresa, não. Você tem... Faço, faço. Gosto de tudo, gosto de participar de tudo. Tá, vou no processo. Deixa eu fazer um resumo. A FESH hoje, ela tem de que setor? Você falou que ela tem de vários braços, né? Então, assim, ó. Eu entrei na... Você entendeu o contexto. Entrei na comunicação visual e deu certo. De cara, assim. Comecei com terceirização, fui para a produção, daí a gente foi crescendo, tivemos uma redução, deu algumas coisas... Preferimos ficar com parcerias, ao invés de ficar 100% de produção. Era um desgaste muito grande e pouco dinheiro. Então, eu prefiro colocar energia em outras coisas. E há sete anos atrás, eu comecei a ver. Eu chegava nos clientes e começava a me perguntar algumas coisas que eu já não sabia mais. Sempre comecei a atender médio e grande porte. Aí foi, tipo, nichando, assim, para esse lado. Sozinho, assim, sabe? Aí, concessionárias, eventos... Todos os eventos, teve cinco anos, assim, direto em Curitiba, que os maiores eventos foi tudo eu que fiz. Concessionárias, todas eu que atendia, já era uma coisa, assim, já era, tipo, ali, para a Saixa, que ela resolve. E eu já virei tipo, uma tanta milagreira, assim, sabe? De polícia, vai lá que ela vai resolver. Vai para amanhã de manhã. Tipo, lá na porra, não, liga lá, ela vai dar um jeito. E isso foi fazendo, foi virando o case, assim, sabe? Aí, a gente passou da comunicação, eu fui notando, assim, perguntando, ah, e-mail mate, a mala direta, ah, não sei o que é lá. E palavras, assim, tipo, que hoje, a gente é balela, mas, tipo, eu falava, cara, que que é isso? Que porra é essa? Pode falar que porra é essa. Que porra é essa? E eu não sabia, daí, tipo, eu cheguei de várias, assim, reuniões, assim, chegava em salão do automóvel, por exemplo, tipo, ia lá representar uma empresa, eu sentava os caras, falava, eu falava, meu Deus, eu vou ser engolida. E eu pensava isso, eu vou ser engolida, ou eu me renovo, eu vou ser engolida. Foi daí que eu falei, não, eu vou estudar, não vou ser engolida, não. Aí, foi para o digital. Fui estudar, fiz uma MBA em marketing digital. Primeira MBA, foi a primeira aqui no Brasil que teve Nezik. Nossa. Era tudo mato. Era tudo mato. Era tudo mato, quando eu cheguei no digital. E eu cheguei lá, era uma paspalha, assim, completamente paspalha, porque a galera que estava lá, era todo o diretor, presidente, isso e aquilo, a galera que já, das maiores empresas aqui do Paraná, que já manjavam, eu tinha uma ideia do que elas estavam fazendo ali e eu era completamente assim virgem, eu não sabia nada. Nada, nada, nada. E eu quis desistir da faculdade, da MBA, do começo ao fim, assim, eu não desisti por causa dos meus colegas que ficavam ali, não, cara, vamos aí, eu vou te ajudar e eu me levando meio que nas costas, bem grato a isso, inclusive, porque foi assim, muito pancadão para mim, foi um assunto completamente novo e é marketing digital, tipo, era só tudo, eu não falo inglês, que é uma das minhas maiores frustrações, sabe que eu também não? É uma frustração. É uma frustração, eu já tentei. Ridículo. Não, é ridículo. É ridículo. Todo mundo fala essa porra, eu não falo. Não, filho, não é filho. Não, não dá. É ridículo. Não, sério, pra mim é... Quer, mas eu sei porque eu não consigo aprender, eu só vou aprender de um jeito, morando fora. Vou ter que morar uns quatro, cinco meses fora para rolar. Você é safadeza mesmo. Você é safadeza? O meu é dislexia. Eu fiz umas três vezes já, eu fiz um monte. Eu começo a fazer, daí eu paro, eu nunca priorizei, por tudo que eu priorizo, eu consigo, mesmo que seja difícil, mas eu não priorizei. É, eu também. Eu também não fui. É, eu também. É a mesma coisa, eu não fui com aquela, vou resolver. Vou falar inglês. Eu não falo inglês, daí o marketing era muito termo em inglês, eu me batendo muito, me sentindo completamente em uma tonga, assim, lá, no meio da galera. E a galera era muito gente boa, assim, do meu curso, e me ajudaram muito, e eu falei, ah, fiz, pum. Aí tá, eu falei, agora eu já tenho, já tô dentro do mercado, já conheço profissionais da área, eu posso contratar. Já tava ali. Aí eu abri a primeira vez na agência, na brilha, pra atender duas funcionárias. Você só expandiu, na verdade, né? É, tipo, eu tava com a comunicação visual aqui, e abri o braço. Uau. Porque não adianta, a gente não consegue... Você já tinha um contato com o cliente, e só falou, tá aqui, eu também faço isso. É, a gente não consegue atender tudo no mesmo lugar, tipo, não por espaço físico, eu falo, tem que desenhar por braço separado, senão a gente se perde. Aí a comunicação visual tava rodando belezas, nunca caiu, sempre foi top. É, a agência entrou, a gente entrou com dois clientes grandes, é, e daí esses dois clientes é o que pagava a conta. E a gente não tinha nem estrutura pra atender mais, que era aquilo ali, tipo, aquilo ali sugava a gente até o final, entendeu? Aí, desses dois clientes, é, teve, eles venderam a operação num período lá, e era eu, eu e empresa, né? Eu e empresa e os prestadores de serviço. Aí, e, eles venderam a operação e eu fiquei voando, né? Falei, a agência voando. Os prestadores de serviço tinham a vida deles na parte. Sim. Que essa moda de MEI que hoje é implantada, que hoje eu tenho na empresa, hoje todas as minhas empresas são 100% MEI. E, naquela época eu já era, já era contra a CLT, tipo, batia forte, falava, não, todo mundo tem que ver a mais. Isso vai acabar, com o tempo, isso vai acabar sumindo. É, eu acredito muito nisso. Não vai ser tudo informal. Então, eu peguei e abri a agência, fiquei com ela, deu certo, aí parou de dar certo depois de 3, 4 anos. Aí, eu dei uma segurada e fiquei com ela estacionada, com o projeto pronto. O nome, projeto, logo, tudo perfeito. na gaveta e falei, cara, eu não posso dar isso aqui para ninguém, porque, na hora que eu der isso aqui para alguém, vão me engolir. E, eu tinha que saber muito bem o que fazer. Ou eu tinha que passar o bastão da comunicação, ou eu tinha que, tinha que ser inteligente. E, o negócio digital começou a florescer mais forte. Aí, um dia, eu falei para o meu primo, eu falei, cara, ele, falou que ele era o meu Neymar, porque ele ganhava muito bem, ele era um puta de um comercial. ele sempre falava, preciso que você venha trabalhar comigo. Só que eu não tinha como bancar, tipo, ele era muito caro. Eu falei, não, mas eu preciso que ele venha trabalhar comigo, precisa, ele já estava com aquilo na cabeça. Aí, ele estava no emprego lá que, tipo, ganhava bem, mas, tipo, não era feliz, entendeu? Aí, eu falei, cara, vamos comer um pão, com um bolinho, tomar um chopp, vamos. Aí, a gente estava dentro do carro. Já gostei dela. Aí, paramos ali na rápida do portão, voltando num boteco. Falei, senta aí, o negócio é o seguinte, a minha empresa está assim, eu tenho tantos clientes ativos, o meu faturamento está de boa, eu não preciso hoje, tipo, aumentar, não preciso de nada, mas isso aqui vai acabar, está diminuindo e vai acabar. Eu preciso criar novas fontes de renda e eu não tenho como te pagar o que você quer, cara, tipo, sem chance, mas eu quero você comigo. E ele, o dinheirista igual ele é, tipo, falou, não, eu quero também. Vamos, eu falei, abro a carteira de cliente e você só vai atrás e pau, a parte operacional eu tenho a todos os prestadores de serviço, só preciso de alguém para, tipo, fazer a gestão disso, porque eu não tenho tanto. Ele, ah, eu vou. Eu falei, mas e como é que a gente vai fazer para ele? Ele falou, ah, eu vou como sócio. É, isso que eu imaginei. Porque eu sempre fui contra sociedade, eu sempre fui completamente contra sociedade, só que hoje eu não abro mais nada sem sócio. é, então, eu também, eu também não, eu não sei se... Qual a tua... A produtora é só minha. Só que, por exemplo, eu tive aqui a produtora, parecendo com a trajetória, eu abri, eu acabei... É, abrindo, tem outra aqui, aqui é a Alexia, não é a Siri. Aí, é, eu acabei abrindo um braço de lançamento, porque eu gravei muito curso aqui, a galera queria lançar curso, eu falei, tem alguém, aí eu falei, vou abrir uma agência de lançamento, eu não sabia fazer, mas conhecia quem sabia. mas chamei e fiz a sociedade. Foi uma coisa que eu falei, e eu, puta sócio, eu devia tomar café comigo, não temos, mas depois da pandemia, quando deu a pandemia, a gente parou, só atendeu o que estava rolando, ele se mudou para o interior. Eu indico você, eu indico você, eu não quero mais saber... É o que eu estava falando agora, eu não quero mais nem saber de lançamento. É o bom. Meu sócio está, está ótimo, a gente teve múltiplo, seis em sete aqui. Que massa! Teve, foi bacana, a gente mandou bem. Agora ele atende só, a co-produção, dois ou três, ele não está mais, a gente não vende mais o serviço. E é o que acontece, ele é um cara que se mantém ativo no meio de lançamento. Ele está sempre no grupo de mentoria, ele está sempre envolvido com lançador, ele sempre está no meio, estudando, se atualizando. Porque é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Muda muito rápido, muito rápido. E aí o que acontece, eu falei, Cris, eu não tenho saco para ficar me atualizando tanto, uma parada que eu nem sou apaixonado, que eu faço chato para caralho, desgastante. Eu cansei. Quando eu estava aprendendo, eu achava mágico. Depois eu fiz, pegando um bode, quando começou a bloquear a conta do Facebook, eu falei, mas a minha vida é, hoje o meu Instagram está bloqueado. Porque todos os testes eu faço no mesmo. Aí eu falei, não, chega, quero fazer podcast, quero conversar com esse pessoal. mas que delícia! Troquei, né? Só que lá, outro dava dinheiro, isso aqui só toma. eu não levo. Mas chega uma hora que você tem que dar também, tem que dar uma distribuída, transbordar, né? É, você tem que, ah, tá. Tem que transbordar um pouquinho. Ah, tá. Tem que liberar um pouquinho. Aqui tem o ralo. Tô vendo. Aqui tem o ralo. Aqui é o ralo da produtora. Você precisa ajudar, me traz trabalho aqui para a produtora, eu vou pagar a conta do podcast. Vou pagar a conta do podcast. Vou pagar a conta. Vou pagar a conta sem trabalho. Tá, e você falou que, sensacional, mas você tem uma, você tem também, você falou que de várias empresas. é porque daí assim, como a gente trabalha no nome digital ali, ali a gente acaba tendo muita oportunidade. Eu, hoje assim, não tem que dar uma segurada, uma freada, assim, porque aparece todo dia no negócio. Não, eu não toco tudo, não. Eu toco o toque, não tem estoque, não tem o que... Eu toco o toque, legalize. Eu pego só um negócio bom, mesmo assim, eu faço a proposta, fala, quer, quer, eu não acordo, na verdade, eu não acordo com vontade de algumas coisas. Tipo, ah, bom dia, hoje eu quero abrir uma empresa disso, entendeu? Não, entendeu? Eu acordo pra ganhar dinheiro. Tá. E daí, acontece que, hoje meu negócio é muito mais tomar vinho e conversar e... Tá que nem eu. Tá que nem eu. E assim, do que qualquer outra coisa. Já as coisas fluem. Hoje, a minha venda, ela é passiva, ela não é mais ativa, né? Tem, sim. Tipo, hoje 92% do faturamento da Feste, ela vem toda do digital. 8% da indicação. Eu não tenho um consultor de venda. Sim. Não tenho um comercial. Ninguém. Ele acontece naturalmente, entendeu? Tipo, o nosso orgânico é muito forte. A gente tá tendo que voltar mais para o patrocinador. Mas assim, é muito mais passivo do que a Tia. Assim, sabe? A nosso comercial. Eu acho que isso é um diferencial bem grande. Porque eu vejo a galera se matando pra vender. A gente se mata pra ter. É. Entendeu? Então, são 13 anos de empresa no total. Caramba. Então, é um legado bem legal. Eu abri nova. Nova quando teu filho nasceu. Sim. Então, abri, não, abri antes dele nascer, né? Ainda já abri. abri em 12. E as outras empresas você não é ativa, você é só investidora. Então, eu tenho uma clínica de estética, né? Que você falou. A clínica era um tonho, na verdade. Eu sempre gastei muito com estética. Eu gosto, não vou mentir, tipo, lá que eu gasto o meu dinheiro. Assim, sempre. Amei, sempre, muito. E aí, veio uma oportunidade. Uma cliente minha tava sozinha, tava gerenciando sozinha. E aí, sabe? Teve uma negociação. Fala o nome da tua clínica pra eu ver. É, IS SPAR. IS? IS SPAR Tecnológico. Ah, não é IS? Não, IS. IS. Isabelle Sacha SPAR Tecnológico. Ah, E não era, sabia? Porque o nome da minha só saia, IS. Na verdade, foi Isabelle Sacha, tipo, não era projetado. Ah, ficou bom, afinal. Ficou. eu gostei. Aí, a clínica de estética tem o IS SPAR Tecnológico e o IS SPAR MEN, que é focado em homens, né? Que a gente tira as carregas de chope, daí o tratamento, tirar os pelos das costas, as broxitas da vida, sabe, né? Tipo, dar uma ajeitada nos cabocos. A força de cerveja é foda, não tem dinheiro que no dia seguinte vai voltar. Mas é que você tem que dar manutenção, você vai viver lá na vida, entendeu? Eu tenho plano mensalista. Então, mas tem que dar manutenção. Eu tenho um bar na minha casa, eu dou manutenção nele, tô. Dia assim, dia não, eu não vou dando manutenção. Que delícia. Credo que delícia de novo. Pula um, delícia de novo. mas eu, eu também bebo, mas eu bebo e vou pra clínica, vou treinar, bebo, vou pra clínica, vou treinar, bebo, vou treinar, vou treinar, é um ciclo. Eu bebo de ressaca, venho trabalhar. Bebo, vou mudar, vou falar que eu vou ter vida. Bebo, acordo, eu falo, não, não vou mais, chega. Credo que vida. de latinha vazia no dia seguinte. Não, eu tomo vinho, daí eu fui. Eu tomo muito uísque. Nossa, uísque é pesadão. É que eu tomo muito numa vez, mas eu gosto de tomar uísque. Ah tá, mas aí você toma mais tranquilão, assim. Ah não, eu tomo tranquilão. Eu tomo muito café. Café também. Eu tomo, tipo, bastante coisa, eu sento pra tomar, assim, meu Deus. Eu tomo uma, duas vezes por semana, assim. Ah, de manhã eu tomo uma garrafa térmica, dessas grandes. Você fala que você toma uma garrafa de vinho. Eu pensei, nossa. Eu sou sangue português, meu pai é português. Ele não trouxe vinho. Todos estão, não, eles produzem vinho. Ai que delícia. E eu odeio vinho, eu detesto. E olha que eu já, é porque você tomou vinho vagabundo, já me abriram garrafa e 400 pau. Não, não tem. Não vai. Entra, me entra. Nossa, eu sou apaixonada. Eu queria gostar de vinho, porque eu acho um glamour tomar vinho. É fino, né? É lindo. Eu queria impressionar, eu queria impressionar as gatas tomando um vinho. Olha, esse aqui é da, o que é do, o lugar da safra. Mas eu, eu sou bem apaixonada mesmo. Não estou, claro, mas eu manjo muito. Você quer fazer um curso de sommelier? Centro Europeu. Então, eu quero. Me chama. Eu vou fazer o de beer sommelier. É? Para aprender, eu vou falar de cerveja. Tem uma amiga minha que faz produção de cerveja, eu acho super legal. Ela faz na chácara dela, é muito fantástico. Ela faz a cerveja, eu não faria, acho que eu não produziria. Mas é que é hobby, né? É tipo, você ali, fazer aquele momento e tal. É porque você deve estar rica, você só fica com esses hobbies loucos, quando você já está sossegada na vida. Tem que achar um hobby logo. Eu não vejo a hora de estar jogando, tipo, ali, tênis, golfe, entendeu? Golfe é muito jeito. Eu quero, eu quero que eu enganche muito rica, né? Eu jogo tênis, eu não estava ouvindo, mas eu jogo tênis. Você joga tênis, então você já está avançando. Mas eu jogo tênis desde pobre. Quer dizer, não mudou. Porra, mas não combina o pobre jogar tênis. Não sei o que acontece. Aonde você jogava tênis, então você não era pobre direito. Não, calma. É que assim, minha vida faz assim, financeira. Agora eu estou legalzão. Pode tirar. Uma hora eu estou legalzão, uma hora eu estou meio na roubada. Então nesse momento do legalzão, eu fui fazer... Só você que está nessa. É, só eu, que é a montanha russa. Único no Brasil. E aí nesse momento de muito em alta, eu estava nesse ponto de... Porque o único esporte que me atiçava, assim, vamos lá. Cara, eu sempre quis jogar tênis, eu não joguei. Nunca jogou? Não. Os meus, já meus namorados já jogavam, e eu achava o máximo. Eu nunca joguei. Você nunca entrou, pegou na racete? Não, nunca. Ninguém te ensinou? Vamos jogar tênis? Vamos? Vamos? Fechou? Vamos mesmo? Combinado, eu tenho um monte de raquete. Quanto? As raquete, vamos jogar tênis. Não, eu tenho um monte. Aliás, eu preciso pegar tudo que você está com cá. Tem que tomar um rivotril antes de jogar tênis comigo. Por quê? Você faz assim. Não, eu sou... Eu nunca joguei. Eu tenho... Eu moro ali no Boquerão. Eu sou só... Ah, você mora no Boquerão. Você também? Nossa, Boquerão é meu país. Eu moro... Ah, agora eu gostei muito dessa mulher. Vamos jogar tênis? Vamos beber vinho? Vai beber vinho comigo? Não, eu vou... Não, tenta pelo menos. Eu tento. Porra, mas... Você tenta beber o whisky? Você tenta beber o whisky, eu tento beber o whisky. Eu tomo o whisky. É que a verdade, eu gosto de tomar tudo, né? Mas eu... Aí é só ir cachaceira, aí nem negócio. Não, eu bebo só vinho, ultimamente, no ano de 2021. porque ela está glamour, não está glamour. Não, eu estou tentando, daqui a pouco a gente vai para o espumante. Mentira, eu estou... Eu amo o vinho, eu gosto. A ressaca dele é melhor que as outras, entendeu? Deixa eu levar qualquer coisa lá. Então pronto, então eu levo o meu vinho. Porra, eu dei o lugar que eu chego e daí não tem vinho, daí eu fico lá, fica lá cara. Porque tipo, ou tem vinho ruim, né? Ah, não, não é para acabar com a vida da gente. Outro dia eu pedi um whisky, logo o cara me soltou o meu dia, deixa quieto. Não, é amargurante, assim, quando eu chego nos lugares, sento, pô, tem um lugar legal, que vocês tipo, ali no Boqueirão mesmo, pô, é um lugarzinho legal, só eu sentei, pô, minha mãe achou legal, minha irmã achou legal, a gente está conversando e tal. Manda uma carta de vinho, não precisa nem ter uma carta de vinho, se o cara tivesse um, dois, três, não, não tem, você não vai beber hoje. É tipo, você não vai beber hoje, beleza? Que lugar você vai ali no Boqueirão? Cara, tem muito papo de casa aqui, acabou. Ninguém mais quer saber. Deus, gente, você não reconhecia o Boqueirão? Era o armazém do alemão. Gente, eu devo ter te visto. É porque assim, não tem como você morar no Boqueirão, desculpa, é porque assim, em tudo ali eu estou envolvida sempre, sempre em tudo, e desde que eu nasci, eu moro ali, você também mora no Boqueirão? Meu Deus, gente, você é empatista, pesada. Aqui a gente está dominando o Boqueirão. Gente, o que eu estava te perguntando, esqueci. Nem lembro também. Também, eu vou em tudo ali. O alemão é básico, é o melhorzinho que tem, na verdade, O Liverpool é legal também. Nunca foi. É perto, assim, na mesma rua. Tá, eu não, assim, falar a verdade, é que agora eu não estou tomando cerveja, Daí eu estou tomando só vinho. Depois tu fiz um propósito, como eu disse, eu estou tomando vinho em 2021 inteiro. foi o negócio do teu cabelo também. É que são vários propósitos rolando paralelos. Eu vi no que você nem chorou. Você errou. Foi da hora. Melhor coisa que eu fiz. Não, o animal. O animal. Bonito teu também, né? Faz uma falta, falar para você. Às vezes eu olho para a poça, você está tão feinha, assim, sabe? mas você é um cara de bonizinho. Você está diferente. Você sai, fica igual a todo. Você tem uma tatuagem para entrar no clube, entendeu? Para te dar aquela equilibrada no personagem. Exatamente. Vai teimar meu filme. Não, eu tive que dar uma acertada. Mas assim, eu raspar a cabeça foi uma das coisas, foi bem divisor de águas para mim, assim, porque me desconstruiu como mulher, como a parte de... Ah, vamos falar, é real, assim, de papo reto. Parte de sexualidade, sensualidade, feminismo, tudo parecia que minha força estava no meu cabelo. Eu sempre fui reconhecida pelo meu cabelo feliz, no meu cabelo ceito, pelo meu soquinho. Estava muito preso. Era uma coisa que, tipo, mudasse tudo, mas não trocava o corpo, não trocava o cabelo, entendeu? A vida inteira com a mesma cara. A vida inteira. E daí, quando aconteceu lá, uma situação com a minha amiga lá, eu cheguei assim, e foi determinado, juro para você, foi um divisor de águas, porque eu lembro que eu falei, cara, o que eu posso falar, oferecer para Deus hoje? Eu não tinha o que oferecer para Deus, porque, tipo, mais, assim, sabe? Parece que tudo eu já tinha ofertado. Falo, o que o senhor quer? E às vezes eu nem queria nada, né? Na verdade, eu estava acontecendo, o propósito estava acontecendo normal, mas eu queria entregar qualquer coisa, né? Para ter o meu resultado. E, aí, quando eu, cara, olhei, olhei certinho, fui no banheiro, olhei no espelho e falei, o que é o meu melhor hoje, né? Tipo, daí eu não seria doar nada, não seria parar de fazer nada. Eu falo, posso parar de comer? Posso? Posso parar de beber? Posso? Para mim, essas coisas estão muito fúteis. Eu sou muito treinada, assim, sabe? Sou bem disciplinada, bem disciplinada mesmo. Então, se eu falar para você, eu amo café, mas eu não vou mais tomar café agora por um ano, beleza? Eu não tomo, tipo, não tem discussão, sabe? e eu vou olhar café, não senti o cheiro, que vontade, mas tipo, eu sei que aquilo ali, até ano que vem, não tomo, igual a cerveja, até o final do ano sem tomar. E eu, toma aí uma cerveja, brava. Essa vai ser parceira, mas assim, é... dia 1º. Eu vou ver qual é a resistência dela, lá noquele clubão, sábado à tarde, sozinho. Não tem, pode vir com uma original trincando, assim, ó, amo, de paixão, não vai. Agora não vai, né? Mas já foi muito. Vai de novo, mas agora não vai. Até 2022 não vai. Então, aí, quando eu olhei no espelho, eu falei, meu cabelo, eu falei, cara, meu cabelo, aí, é isso aí, é tipo, a minha, tipo, eu no Instagram, como mulher, querendo ou não, a gente precisa, tipo, eu atendo, 80% dos meus clientes são homens, 80%, 90%, 40% são homens. A gente não, não tem nada a ver, mas tem a ver. Tipo, é muito mais fácil você ser atendida, ser escutada, ouvida, quando você tá mais bem apresentável, quando você é outra relação. Não adianta ser hipócrita e falar, não, não é, é. Aí eu olhei, falei, cara, meu cabelo é tudo, ele tá ligado na minha, no meu faturamento, ele tá ligado no, no meu engajamento no Instagram, como que eu vou tirar foto careca aqui? Tipo, o que vai ser isso? Como é que vai ser? Aí eu pensei, cara, tá ligado a tudo, tipo, a minha, a minha construção da taxa interna, a minha entrega, falei, cara, é o meu cabelo, vou raspar. joelhei no chão na hora, ali na beira da cama, falei, Deus, é isso, é o meu cabelo. Aí eu pensei, meu Deus, minha amiga melhorou, cara, melhorou, e tipo, daí tinha que tirar ela do hospital em cinco horas, senão o diretor do hospital tinha dito que ela ia falecer. Ela tinha tido já um monte de problema, e tinha cinco horas pra tirar ela no dia de maior movimento hospitalar do Covid, daí eu falei, cara, não vou conseguir tirar ela por mim mesmo, daí eu fiz alguns contatos e tal, e conseguimos, conseguimos um ambulância, conseguimos um leito, conseguimos, já saiu e no outro dia tem uma foto dela, antes e depois. A guria tava toda deformada, horrível, assim, porque teve problema hepático, no outro dia ela toda bonitinha, sorrindo de óculos, tipo, a guria foi, tipo, sarada mesmo, assim, sabe? E hoje ela só faz tratamento, assim, normal pra diabetes e tal, ah, cara, no outro dia eu fui lá, se firmou o cabelo, fiz, nossa, então foi com a maior alegria do mundo, assim, tipo, acho que dá pra ver no vídeo. Ih, você tá feliz. pra mim foi uma entrega, assim, e de quando eu fui lá no, fui doar o cabelo, uma atitude na cabeça, meu cabelo foi o primeiro cabelo, na história do pequeno príncipe, ele que deu, eu fazendo o meu cabeça inteira, precisa de sempre um, ou dois, ou três, não, sempre dois ou três cabelos pra fazer o maior peruca adulta, o meu deu pra fazer sozinho, onde tanto cabelo que tinha. Cara, mas eu vou te falar, eu vi teu cabelo, mas eu gostei demais, ah, mas agora eu tô fazendo cada vez, cada hora você vê do jeito, se você mora não tô assim, se você mora não tô do jeito, mudo, porque eu não tô fazendo nada mais agora. Agora tá... Tô largada, já peguei em total. Já pegou o cabelo... Não, dá uma... Quando você se arruma, às vezes, pô, você fala, cadê, né, tipo, aquele chave, né, tá massa assim, tá massa. Ah, eu curti. E voltamos, senão a gente vai ficar só no papo do boqueirão, né, a gente vai ficar só no papo do boqueirão, porque ficou interessante o papo do boqueirão. O boqueirão é bom assim mesmo, tem muita coisa boa. Não, a galera que tá me zoando, lá é bom demais. Todo mundo fala pra mim, pô, porque meus pais falavam no começo, né, pô, você chega na sua menina e fala que é do boqueirão, já perde toda a credibilidade. E eu falo, não, porque ele mora no... Quem mora no boqueirão? Tem um monte de clínio, muita gente. E um ainda carro merda? Aí, pudeu. Tem que ser muito bom de papo. Não, não roda. Hã? Ah, eu acho muito completo ali, ainda mais onde a gente mora, tem tudo. Tem tudo, é bacana. Não, eu moro aqui há cinco anos, sou de São Paulo. Você não é nato do boqueirão. Não sou nato. Você tem raizado mais. Não, estou em raizado, é do meu bairro. Já é meu, não vem com essa de não me tirar minha chancela. Aí, eu, tudo que eu não quero é morar num pico que nem aqui, que nem o Bigorrilho. O prédio, eu moro a vida inteira em prédio. Você conhece São Paulo? Conheço. Você sabe Moema ali do aeroporto de Congonhas? Eu morava ali. Não, não sei. É só prédio, é isso aqui. É isso aqui como se fosse o terminal é o aeroporto. Puta, eu não quero morar em prédio, não quero. Eu quero morar numa parada que fosse cara de cidade interior. Sem querer, eu vim morar no boqueiro. Quando eu comecei com ele, eu falei, de lá não sai. Eu não saio nem a pau. Eu moro na cidade de São Paulo, eu não sei. Tem, você nasceu? Só mudei ali em volta da praça, eu morei e fico olhando em volta, assim, em alguns lugares ali. Você vê naquele boteco aqui? A gente não mora ali. Abriu um boteco, dois botecos novos, né? Sim, abriu, que eu tô indo lá sempre agora e não tem vida. Mas é pico de chope de plástico, né? mas é bem legal, tá com modão no bolão. Não vou tomar chope no copo de plástico e tem que ficar picada. Não tem, não dá. Eu tenho que pagar o chope, vou pra mesa. Tomei o chope, vou no banheiro, claro. Aí vai lá pegar outro chope, paga o chope. Pô, tem um saco. É chato mesmo. Isso é chato, isso é vinda no copo de plástico. Aí não rola. Não, não dá. Onde que eu fui essa semana passada? Mister Hop, me servi o whisky no copo de plástico. Sério? foi legal. Se for só a amizade, né? A gente só trabalha o copo de peitão. Aí é um lugar legal, que você, tipo, o lugar você diria mais vezes, mas daí, tipo, lá, uma pequena coisa. Não, e o fó, vai, tá. Mas eu fui no bar, um bar bem legal, eu não lembro o nome, quinta-feira. Tomei um porreco. E daí, também, cara, cheguei lá, uma taça de, os caras tinham vinho, e daí vinho reservado. Porra, eu queria matar o cara, né? Não entendo. Eu odeio, é uma bosta, entendeu? É tipo, junta tudo que não presta, coloca ali e vende com a, com o titouro, entendeu? Sim. E engana a galera aí, né? A galera que, tipo, vim com o titouro, entendeu? Mas é uma bosta. Ah, tá. Aí, o cara me serviu uma tacinha pequenininha, assim, foi, pô, o meu amigo falou assim, ô, por favor, me traga um copo alto pra ela, daí o cara me furgou a conta, eu falei, não, esquece, esquece, esquece. O cara veio com café, com a pia de café. O cara veio com a pia de cerveja, falta aquele tipo, sabe? Ah, para. Mas assim, detalhes, né? Eu não sou tão chato, assim, eu tomo, eu tomei coisa bem pior, né? Mas, a única coisa que eu não lembro, agora a gente tenta esquecer, né? Tipo, o passado. Sim, o passado deixa lá, né? Aquele corojo. Se eu tomei aquele leãozinho de plástico lá, eu esqueci. sangue de boi, não me lembro. Não lembro, o rei não faz mais parte. E agora, vamos voltar, porque a gente vai ficar nesse papo de cachaceiro, de bairrismo, foda. Quanto tempo a gente tá? Quanto tempo a gente tá? Quanto tempo a gente tá? Nossa, temos que ir pro fim. Eu faço duas perguntas aqui, eu faço duas perguntas, clichês. Uma que a gente já tava até conversando. Qual? Vou até começar por ela. Eu sempre peço uma indicação gastronômica, então, tá. E agora, tem que ser no boqueirão. Pô, no boqueirão? É, porque... Tá, vamos parar pra pensar. Tá, no boqueirão e depois uma sua escolha. Não, não, tem coisa boa no boqueirão. Tem, tem um monte. O próprio armazém do meu irmão, já falaram várias vezes. Mas assim, não, não... Já foi no show de stand-up pela segunda? Já, vários. Cara, o que eu gostava muito no boqueirão, que agora eles estão só no delivery, é o Tarantela. Cara, vá... Fechou? Mas não, fechou, mas tá no delivery, eles estão reabrindo lá ali na Valdemar, né? Só que peça, indicação gastronômica da mãe, tá? Tá. Filé parmigiana deles, com muito molho. Da Tarantela? É, com arroz à grega. É alucinante. Sério? É bom demais. Sério, é bom demais, peça no delivery tá fantástico. E assim, o arco-íris eu gosto muito de lá na sexta, gosto de arco-íris lá, pode beber, né? Beber e comer, saio da academia ali, treino em cima ali, né? Na Cia Fitness? Não. Nascia Fitness, é na esquina. Tem arco-íris. Tem arco-íris de morante, lá no andar, assim. Ah, então. Então, tu tá indo cá. Não vi, não vi. Então, eu saio da academia, e já vou direto encontrar meus amigos ali. Não vou malhar com vocês, né, mas Fitch, eu prefiro ir com ela. Eu sou bem mais legal lá, não sei. Bem mais legal. Por quê? Vou convencer ela a largar e ir direto pro boteco. Mas se você vai pro arco-íris, pô, fica aí sangrando, já, pós-treino, entendeu? Será um pós-treino? Não, aquilo aí, eu fico aí, não sei. Sem culpa, sem culpa nenhuma. Faço aeróbico antes de ir, e vou linda, maragraçoada, é o clima. Não, e daí você fica ali o dia inteiro tomando vinho, até a hora que a gente vai pro próximo lugar, né? Aí eu sapeiro que tarde eu não trabalho. Isso é bem claro, já é, eu não trabalho que tarde. Sexta tarde, é, também, agora que complicou, mas eu tinha essa regra. Sexta, três da tarde, acabou pra mim. Agora tá um pouquinho apertado quando os podcasts... Na verdade, tudo que eu faço é trabalhar, né? Tipo, eu tô aqui, eu tô trabalhando, né? Mas, tipo, meu trabalho... Eu tô aqui, eu tô gastando...